A Secretaria da Agricultura Familiar vai entregar nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, às 9h30, equipamentos agrícolas para entidades da agricultura familiar de 27 municípios do Piauí. Serão distribuídos 250 kits de irrigação, além de um trator com acompanhamentos. A ação faz parte do programa de valorização da agricultura familiar e tem investimento na ordem de 758 mil reais. A salenidade vai acontecer no auditório da SAF, que fica localizado no bairro Pirajá, na zona norte de Teresino, contando com a presença de parlamentares, além da secretária, é claro, Regiane Tavares, secretária da Agricultura Familiar. Serão beneficiados municípios como Água Branca, Marante, Barreiras, Barro Duro, Beneditinos, Manoel Amídio, Matias Olímpio, Olho d'Água do Piauí, Sebastião Barros, além de Teresina, a lista completa se encontra no site do Governo do Estado. Os kits de irrigação de tipo gotejo serão de baixa pressão, de 500 metros quadrados, além de um trator de 75 CV, acompanhado de duas carretas, duas grades aeradoras, duas roçadeiras, carretas pipa e plantadeiras adubadeiras, além de um distribuidor de calcário. Obrigado.